Oi amores, eu sou Claudinei Antunes do blog Claudinei Antunes Agora são 11h06 da noite, 23h06 do dia 24 de agosto Ontem eu não liberei o VEDA pra vocês, eu acabei liberando um vídeo hoje de manhã Que era do grupo VIP, aí eu liberei pra vocês Eu tive problema novamente com a vizinha com barulho, aí teve um brotinho de ocorrência Aquelas coisitas mais, então vou tocar no assunto porque agora é judicial, então não posso ficar falando O VEDA de hoje, dia 24, o VEDA de ser o VEDA de 24 Teve o probleminha o seguinte Eu fui um cachorro pra poder estar fazendo e eu não tava conseguindo gravar o vídeo Fui gravar o vídeo, já tava de tardezinha Aí o sol começou a se pôr, aí eu fiquei estressada porque não consegui costurar o blazer Aí eu fui entrar no meu editor de vídeo Ele tava dando erro, não tava conseguindo abrir Aí eu tive que instalar a nova versão dele Aí demorou um bocado, né, então eu fui editar o vídeo e terminei agora Então agora às 11h de 7 minutos eu vou colocar essa introdução do vídeo Com essa luz horrível aqui que vocês estão vendo, não tem jeito E vou colocar pra vocês A continuação do Blaze, se você não viu o primeiro vídeo do Blaze É o Blaze da Revista Burda Tá? O link no blog, o link pra postagem desse vídeo no blog vai tá aqui embaixo E vai tá aqui do lado, aqui assim, passou o mouse no cantinho que apareceu um izinho Vai tá lá e de lá tem como você ir pra a primeira postagem Que é o tirando molde, cortando, se você ainda não viu, tá bom? Lá tem Que vai tá bem embaixo, no final da postagem Eu tô colocando umas setinhas, que é próximo ou anterior Aí no carnês, o cara vai ter início, né? Então vocês cliquem nessas setinhas que vai ser adicionado pra postagem nova Vocês perceberam que eu não overloquei, eu não chuleei as cursuras Eu não fiz isso porque o tecido que eu tô usando não desfia muito Se você estiver usando um tecido que desfia muito e você não quer forrar a peça Então você pode, você vai chulear Se você vai forrar, se o tecido seu for como o meu, que ele não é daquele tecido que fica desfiando Então você não precisa overlocar, chulear a peça, tá bom? Porque vai forrar, vai ficar todo embutido, vai aparecer nada Então não vai ter risco de desfiar Agora o tecido como linho, o tecido costuma desfiar muito Apesar de eu ter um blaze Apesar de eu ter um blaze de linho que ele é feito sem o chuleio, sem fazer o overloque Tá bom? Mas aí vocês decidem Essa parte assim da gola, essa parte da união aqui do forro Na parte da frente, a união do forro com a peça de fora Essas partes não precisam fazer o chuleio Outra coisa, eu passei um pespundo na gola Na parte assim que eu tô usando na gola, vocês vão estar vendo Aí depois eu desmanchei que eu achei feio Depois eu não quis fazer mais Eu peguei e deixei só, só o, só passei o fé É mania de quem costura roupa de festa, né? Quer ter menos costura possível e visível É assim, tá bom? Então, vamos até na parte que eu mostrando como é que junta o forro com a parte da gola A manga hoje não vão costurar a junção da manga não Tô mostrando pra vocês como vocês vão costurar as duas partes da manga Mas amanhã, ou sei lá, depois de amanhã Ou eu vou trazer pra vocês, tá bom? No caso, hoje é 24, amanhã é dia 25 De manhã cedinho, por isso que eu quero colocar esse vídeo agora no YouTube Amanhã cedinho eu quero costurar ele Porque a tarde eu não vou poder gravar Então eu quero pra mim ter gravado E por menos na noite eu tá digitando, tá bom? Então, amores, vamos lá Continuação com a aula Espero que vocês gostem e tenham dúvidas Deixem aqui embaixo nos comentários, tá bom? E não deixem lá no blog pra ver os links Alguma coisa ou complementar Eu esqueci de colocar esse acabamento aqui, ó Na parte de trás Aí eu descosturei aqui a parte do ombro Eu vou ter que costurar ele aqui Depois eu volto e costuro o ombro de novo Se não tiver o velho, você pode ir dobrando assim Até que é mais bonitinho Aí eu vou dobrando aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atenção Tchau, tchau. Essa aqui é a manga, essa aqui é a parte de cima, essa aqui é a parte de baixo da manga. Aí vamos pegar direito sobre direito e costurar aqui e essa parte aqui das duas mangas e também do furo. Tchau, tchau. E aí 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 Essa aqui é a parte de cima da gola Essa aqui é a parte de baixo Aí eu vou pegar essa parte aqui E vou costurar ela aqui primeiro Tá? Em cada parte separada aqui Assim E aí E aí E aí Depois de costurar eu vou pegar as duas partes E passar uma costura aqui unindo as duas partes da gola Nessa parte aqui e aqui Aqui assim não Aqui não Só aqui Direito Direito Vou pegar um pique aqui logo Pique Pique Encontra os piques aqui Essa vai vir aqui Faz um pique A peça Uma sobre a outra Direito sobre direito Passar a costura E aí E aí E aí Tchau, tchau. Cacolador levantado, eu rotei aqui o tecido, continuo misturando aqui. Aí ficou assim. Eu odiei, vou desmanchar e fazer de novo. Tchau, tchau. 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 Aqui, ó, na marcação aqui, essa marcação é essa aqui, ó, esse aqui, ó, é essa marcação aqui, ó. E aqui do lado de cá a mesma coisa, ó, aí vai costurar a gola todinha aí. E aqui do lado de cá. E aqui do lado de cá. Levantei, com a agulha baixada e... Aí ficou assim. Agora eu pego o forro. E vou costurar ele aqui, ó. Encontra nas costuras todas certinhas aqui, ó. E aqui do lado de cá. E aqui do lado de cá. E aqui do lado de cá. E aí... Eu vou costurar ele aqui e vou costurar ele... Aqui também, ó. Aí eu vou virar. Vai embutir aqui assim. Beijo, amores. Até amanhã ou até o próximo vídeo. Subso. Beijo, amores. Beijo, amores. Beijo, amores. Beijo, amores. Beijo, amores. Beijo, amores. E aí... Beijo, amores. Beijo, amores. Beijo, amores. Transcrição e Legendas Pedro Negri